rodada e bem começar a gabriela as pessoas vão matar a gente não consegue nem sair mais das nossas casas não as pessoas param a gente na rua e fala onde está o vídeo você tem que falar o que aconteceu no nba awards o que é legal porque eles sabem o que está acontecendo na frede eles só querem a nossa opinião é muito mais da hora eles sabem o que acontece a nossa opinião tem a carol tucino porque você falou aquele negócio assim não tá trânsito nossa olha só dá dois minutos os planetas se alinham e tem trânsito que a carol vai tossir que o cachorro vai latir muita calma os vídeos vão sair mas não é assim a gente é um puta trampo é um puta trampo pra gente não tem noção isso posto quando a gente fecha o vídeo patrocinado quer dizer uma parada que a gente está ganhando 800 mil reais não não muito logístico então um dinheirinho para a gente usar de caixa para a gente poder os nossos gastos de uber para a gente poder pagar conta de luz para ter câmera se der pau tiver o que comprar entendeu a bateria sabe dá uma valorizada vai lá no vídeo a gente postou quando ontem aqui vai lá no dá um like comenta por vai lá é isso calma a gente vai falar tudo nós prometemos que tudo será dito aqui não a gente sorteia tênis a gente tudo bem é que a gente estava aqui acabasse o eu sou demais cheio de emoção a gente no amor aqui beleza é que a gente assim né a gente não tem esse negócio de de já íntimo não preciso ficar aqui puxando o saco de vocês tá de boa é que eu precisava que acabasse primeiro essas todo o draft as trocas e o bagulho todo e depois vai gravar o vídeo entendeu toda uma seguradinha aí na emoção que vai ter vídeo porque a gente ia fazer o vídeo do kevin dura e daí no dois dias depois é quem o kawaii até o kawaii não falava nunca é o que aconteceu com ele já sabia eu falei stories eu falei antes do que aconteceu só você achava que ele fosse ficar em toronto né não não é então não é só você tá aí exatamente a chance se ele fosse ficar em toronto ele tinha falado antes de abrir eu falei eu vou ficar em toronto que eu vou torno tá ha 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 e ele era um cara que tava numa posição que ele podia escolher porque o time estava assim fazendo tava todo mundo mandando jogador embora para abrir cap para contratar ele qualquer um que ele tava só escolhendo a gente queria tá aí tá só que todo mundo sabe que na verdade ele tava aqui ó gente já começou né já conheçamos na verdade ele tava aqui assim ó aí ele falou assim eu tenho certeza que ele abriu o aplicativo da NBA ele falou assim deixa eu ver aqui muito fácil esse aqui não dá para jogar junto com a Roma é muito apelão muito apelão muito apelão dois Lakers um desafio desafio mas não dá um rapaz sozinho calma aí deixa eu abrir meu WhatsApp ela abre o WhatsApp ele falou assim já tem time já fechou não joga nem ferrando junto com o Paul George falou oi sumido aí eles oi feito ele mandou só os olhinhos para ele mandou só o olhinho para ele não ele não ia para o clipper sozinho tinha certeza disso se ele fosse ele tinha que carregar alguém aí como e todo mundo tinha esquecido que existiu o Paul George né porque todo mundo fala assim bom o Paul George vai continuar lá com a Westbrook no Oklahoma porque deu certinho essa temporada ele jogou bem para caramba todo mundo tinha falado vai ficar alguém sabe que ele passou as pessoas como é que é aquele ditado as pessoas só vem os tomos as pingas que eu não espiga que eu bebo todo mundo quer mas os tomos que eu levo ninguém quer saber exatamente então começamos já pelo oposto já começamos falando do Clippers quando ninguém esperava nada Kawai apareceu no Clippers Calma Bruno tá bom vai já contamos toda a história Kawai 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 era a pessoa assim qualquer lugar que ele fosse ele era tipo uma carta sei lá do pokémon alguma coisa assim que você tem você fica mais valeu o super trufo o super trufo ele era super qualquer time que ele fosse ia virar o melhor time é verdade a gente fica amigos do pokémon go se você então chama eu e a carol no direct do instagram fechado então aproveita também e já segue todo mundo no instagram a Gabi não joga a Gabi não joga porque eu sou velha mas pokémon go bro rala eu já jogo por que eu não jogo não jogo gente não é porque eu tô desmerecendo eu joguei qual que é o nome do outro Brawl Stars Brawlhalla também jogo tá jogando jogo pra jogo jogo tá ótimo Clash of Clans Clash of Clans Clash of Clans Clash of Clans Clash Royale Clash Royale não dá mais se você tiver algum jogo para indicar manda no instagram jogo daora e viciante que a gente gosta de Isso tá ótimo, porque é uma... Nossa senhora, é ótimo quando a gente tá no trânsito, nós estamos aqui. A garota tem 30 metros sozinha, no meio da árvore, assim. A gente gravando. Muito louca. Puta trânsito, a gente gravando, daqui a pouco você olha e tá lá. Aqui, ó. A garota, literalmente assim, ó. Se não bastasse, o Clippers, além de ganhar Kawhi e Paul George, eles ficaram o quê? Com a melhor defesa da NBA. É. Ataque ganha jogo, mas defesa ganha campeonato. Se essa frase não é boa, eu não sei o que dizer. Vamos pro Brooklyn Nets depois disso. DPC tá como? Explodindo? Coitada. Patrick Beverly, Paul George e Kawhi. E você vê a evolução do Kawhi? Porque assim, quando ele foi pro Toronto, ele foi tipo... Ele foi tipo, mano, quem quer o Kawhi? Kawhi é um lixo, pra quem? Kawhi já era, acabou. E uma temporada ele falou assim... Não. Quem me quer agora? Não, acho que nunca... Vai demorar pra alguém fazer isso que ele fez. Já, o Toronto... Não vamos falar isso porque, óbvio que a gente tá supondo uma coisa que pode ser que não aconteça. Mas tipo, a chance do Toronto ganhar um outro campeonato, tipo... É muito baixa. É muito baixa, entendeu? E ele foi o primeiro cara da história da NBA que ganhou uma final e foi embora. Exatamente. Ele fez o trabalho inteiro. Tipo, o cara que foi MVP e tudo mais. Ele foi MVP das sinais e tal. E tchau. Valeu, galera. Obrigado, sua avó. Agora eu vou lá resolver as paradas lá de Los Angeles, tá complicado. Eu vou resolver lá. Imagina o jogo do Natal, como é que vai ser. Esse jogo... Mas também, peraí. Tem uma coisa que a gente aprendeu nesses anos aí de rodar... Eu sou muito, muito, muito velho. Mas peraí. Depois de ter que me dar no Lucas. Ah, foda-se. Mas tudo bem. É que, jogador, a gente pode estar falando muita coisa aqui. Que óbvio que o Clippers agora é favorito, que o Lex fez um puto ativo, não sei o quê. Mas tudo vai depender do que acontece no campeonato. Com certeza. Porque, por exemplo, ano passado, jamais que a gente ia falar que o Toronto ia ganhar, que o Denver ia fazer uma puta... Que o Milwaukee ia ser a maior campanha. Então, assim, gente, isso é tudo especulação. Não quer dizer absolutamente nada. Que o Atlético cumpre a ser MVP. Que o Atlético cumpre a ser MVP. Ah, graças a Deus. Porque fosse o Harden ia ficar puta. Mas tudo bem, beleza. Esse é um outro assunto. Mas, assim, é... Então não adianta. É, tem o melhor defesa, é. Mas precisa ver o que eles vão fazer junto. Exato. Pode ser. Calma. Muita calma. Tudo depende de como o time vai jogar. Tudo depende do técnico, como é que vai ser a estratégia do time. Tudo isso faz muita diferença. Vamos pro Lakers. E aí, nós temos agora o rival, que é Los Angeles Lakers. Lakers, que logo que abriu... Já fez as 15 mil trocas. Pá! Anthony Davis, manda todo mundo embora. Tchau. Todo mundo embora pro Pelicans. Shhh. E vem Anthony Davis. Vendeu a alma pro Pelicans. Tá bom, mas o Pelicans tá na hora de se reconstruir. Mas é outra coisa, outra frase. É, time que quer ganhar o campeonato, não lança jogador. Sim. Time que quer ganhar, vai ter os melhores jogadores. Não faz. É franquia que ainda tá pensando lá no futuro, entendeu? Então, tipo, calma. Então, óbvio que o Lakers, foda-se. Joga, manda embora esse povo aí e traz o Anthony Davis. Mandaram o Lonzo, mandaram o Ingram. Uhum. Pra lá, mandaram o Peaks. 50 mil Peaks. E assim, a questão é, os caras todos que você draftou, você, tipo, jogou no lixo. É, fez cap, ué. O Lakers tinha, draftou o D'Angelo Russell, draftou o Lonzo, draftou o Ingram, todos em ótimas posições. E no final das contas, pegou e mandou todo mundo embora. Não tem mais ninguém. E o LeBron deu a 23 pro Anthony Davis. E o LeBron deu a 23 pro Anthony Davis. Eu não tô entendendo muito. Eu não entendi. Ele quis jogar com a 6, que era aquele que ele jogou em Miami. Ele não quis, né? Eu falei. Sabe o que aconteceu? Você tá jogando. É sério que você tá jogando e você quer falar no rodado. Aconteceu que ele já tinha dado o B.O. antes, entendeu? E aí fudeu o Anthony Davis lá no rolê dele, que ele já tava jogando, quando deu aquela tretinha no meio do campeonato. Aí ele teve que compensar e falou, não, beleza, eu vou te dar a 23, ficar de boa, vem jogar comigo. Sério? Com a 23? Você compensa com o número de camiseta? Ah, eu fui boa aqui, meu tio. Bem feito. Mas aí, o mais legal não foi isso. Depois, aí aconteceram todas as trocas. Falei, quer vir durante? Vai falar de todo mundo? E o Lakers ficou lá. Tipo, o Lakers só tinha o Anthony Davis e o LeBron. É, enfim. E aí, Lakers? E aí? Não vai fazer nada? Aí, depois que saiu a notícia do... Eu acho que eles estavam esperando muito a notícia do Kauai. Eu acho que o Lakers tava no meio. Tava, com certeza, com certeza. E aí, quando saiu a notícia do Kauai, eles pegaram o Danny Green e renovaram com o Rajon Rono, que tinha que renovar com ele. Tem que renovar. Porque não tinha que fazer. E o mais legal, eles trouxeram o Didico, caralho. Não, eu. É o Didico do basquete. É o nosso Adriano Imperador do basquete. É The Marcos Cousin. Meu cavalo de truco. É o Didico, então. Não, é Didico, caralho. Ele é igualzinho. Primeiro que ele lembra muito o Didico. Não, 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 não. Mano, ele deve ser muito, tipo, ah, vou tomar uma cerveja aqui antes de entrar uma partida aqui. Deve ter uma chopeira lá dentro. Olha aqui, olha aí, galera. Todo mundo preparado. Ele deve ser aquele cara que a galera tá toda, tipo, vamos ganhar, só que ele tá... Ih, acho que não vai dar. Não, ele tá aqui, ó. Pegando aqui, ó. Vocês viram que o fulano vai jogar? Ih, tá achando que ele ainda tá defendendo mais. Eu acho que ele deve chegar e falar assim, hum, acho que hoje eu não vou jogar, não. Acho que o técnico nem vai querer me colocar. Ele coloca o chope assim. Aí o cara fala, ô, Cansys, vai jogar cinco minutinhos hoje. Aí ele fala assim. Acho que ele vira aqui, assim, o negócio, assim, ó. Ele deve chegar pra treinar. Ele deve ficar assim meia hora. O povo todo aquece, ele deve estar assim, ó. Aí ele começa a fazer assim. Mano, e eu não consegui entender. Ele foi pro Golden State. Agora ele tá no Lakers. Ele jogou com o Curry, com o Duran. Agora vai jogar com o LeBron. É muito louco. Espero que a gente esteja errado. Espero que ele jogue bem. Um minuto. Fala oi pro pessoal, Mano. Fala oi. Mano, bate aí. Soquinho. Soquinho. Soquinho no tio Bruno. Soquinho. Cadê o nariz? Oh, nariz. Cadê a boca? E a cabeça? Cadê a cabeça? Cabeça. Cadê a cabeça. E cadê o Westbrook? Ninguém sabe. É isso. O Lakers só jogando pra gente saber o que vai acontecer. É, só jogando. Só jogando pra gente saber. Warriors. Warriors que perdeu... Perdeu o Kevin Durant. Perdeu o melhor jogador da equipe. Que era bem esperado. A gente já tá falando aqui. Ou o Kevin Durant ou o Klay Thompson iria sair. É um dos dois. Aí Klay Thompson é da casa, né? Klay Thompson não é cria da casa. Renovou o contrato máximo. Nossa, tá como? Tá como explodir. Como que tá, Mano? Tá como? E mandaram um cara embora. Um cara extremamente importante do time. Mandaram, né? André Godala saiu. Vão aposentar a camisa dele. Vão aposentar a camisa dele. Acho justo. MVP das finais. Por que que eles fizeram isso? Achei um absurdo. O que? Mandar embora o Godala. Ah, a gente não sabe, né? Qual é a treta. O First Take tava lá falando que o Warriors não era mais. Não sei o que. Mas, pô, tem que pensar que é o tricampeão. Sim. Entendeu? Tricampeão cinco finais seguidas. Então, vamos parar, né? Não tem que nem... É indiscutível. Vamos respeitar o... É indiscutível. E o pessoal tá assim. Nossa, agora acabou o Golden State. E aí, você quer mais? É. E sem contar que eles fizeram uma contratação muito boa que eles trouxeram o D'Angelo Russell pro time. Que eu acho que vai fazer uma grande diferença. Mas tem que ver agora. Tem que ver. Vai ser o Golden State Raiz, né? Agora. Calma, gente. É o Golden State Raiz. É o Golden State Raiz. Vai voltar. É o time que tá acostumado aqui. O que ficou muito legal agora com a saída de Kevin Durant. Calma, o que eu tô falando? Calma, gente. Dá uma segurada na emoção dois. Vai dar tudo certo. O que eu acho que ficou muito legal agora com a saída do Kevin Durant e a saída de Godala. Foi que a NBA voltou agora a ser extremamente competitiva. É, graças a Deus. Não tem agora, se você me falar, hoje, quem vai ser o campeão da temporada que vem? Eu não tenho ideia. Vamos chutar um time aí. Clippers. Clippers tem grande chance. Vamos agora para o próximo. Pelicas. Vamos falar do Pelicas. Pelicas. Pelicas que draftou. Que esse draft aí foi maravilhoso. A gente já falou sobre o draft? Falou já várias vezes. Falando? Não, a gente não falou, mas... Bom, que o draft agora foi muito legal porque é sorteio, né? Então, tipo, a chance da galera conseguir, para não tancar, ou seja, os times que perdiam, perdiam para poder ter um lugar melhor no draft, acabou. Isso deu chance para quem, Manuela? Para o Pelicas. Pelicas. Que pôde fazer o quê? Reestruturar a franquia. Mandou embora o anjo deles que não queria saber de nada. Contratou o Zion. Uma mega contratação. Contra a merda, mano. Ele é um animal. Ele é um monstro. Ele é um monstro. No amor de Deus. Quem mais foi para lá? Zion, Lonzo, Ingram. Ah, colegas. Se contar que nós temos o Joe Holiday, que já está uma... Holiday. O Joe Fred. É o Nicolomelli. Nicolomelli é o moleque... Moleque não, né? Jogou com o Gui. É, 28 anos. 28 anos. 28 anos já não pode ser considerado mais moleque. O Fener bate... Pivozão, 4, 5? O que que é? Joga pra caralho. O Guilherme falou pra gente dar uma olhada nesse cara. Esse cara... E o JJ. JJ foi pra lá. JJ. JJ foi pra lá e aí vai ficar interessante o time do Pelicas. Precisa saber o conjunto da obra. É, então. É do que a gente está falando no começo. A gente está falando muito de coisas... Didi que foi draftado pelo Pelicas. Foi draftado numa posição legal também. Não, e ninguém... Foi na primeira rodada? Foi na segunda rodada. Foi o 34º. Porra, achei foda, caralho. Se eu não me engano, foi o 34º. Porra, achei foda. Foi, foi demais. Agora ele vai fazer o... Como teve todas essas trocas do Pelicas, ele vai agora pra Austrália jogar. Os caras mandaram ele, dizem que é comum fazer esse teste e ir pra Austrália. É, ele vai... Gente, assim, e não é obrigada... Segunda rodada, isso. Segunda rodada, você não precisa dar... O time não precisa dar um contrato obrigatório. Tá rindo. O que dá a chance dele pegar um time aqui ou lá fora, entendeu? Ou sei lá, Europa, pode ser. Sei lá, estou chutando. E aí depois assinar com o Pelicas. Se o Pelicas querer assinar, né? Porque tem isso também. Às vezes o Pelicas draftou, mas ele não tem obrigação nenhuma de dar um contrato. Exato. Então, fiquem de olho no Pelicas. Vamos falar agora de Oklahoma? Oklahoma. O que que seria? Vamos comparar a Oklahoma a um objeto. A um objeto? Uma batata quente. É, uma batata quente. Aquele joguinho que você tem que ficar apertando. Tá lá assim, era isso. Tá que nem é... Sonzinho de freio de carro. Exatamente. Vai bater. Todo mundo falou, tchau. Último que sair, apaga a luz. Antes de Paul George sair, existe o rumor, depois que teve a troca, que Westbrook e Paul George foram oferecidos ao Toronto Raptors. E o Toronto falou. E o Toronto falou. West o quê? West quem? Passa pra quem? What? Quer resolver tudo sozinho o quê? Hã? Não, nem a Paul Juvenal. Será que o Harden está na mesma... Agora eu tenho uma questão. Eu vou lançar essa questão. Será que James Harden está indo para o mesmo caminho de Westbrook? Ah, não sei. Tem sentido de tipo, você quer ele no seu time? O Russell Westbrook? É. Não. Você quer o James Harden no seu time? É, mas tipo... É esse o X da questão. Você quer o Harden? Ou você prefere o Curry? Você prefere o Cammy Duran? Ou você prefere... É exatamente isso que eles estão falando. Mas aí no comparativo... É isso que eles estão falando. Mas a gente está falando o cara que foi MVP na temporada passada. É o cara que joga... É o cara que foi segundo colocado nessa temporada como MVP. É, exatamente. Esse é o problema. Mas assim, e ninguém... É tipo, quer o Neymar no time, né? Você quer o Neymar, mas você quer mesmo? É, você quer muito ele. A seleção brasileira está aí provando. Será que vale a pena ter ele? A Copa América... Ninguém sentiu falta. Carmelo Anthony, coitado. Onde está Carmelo Anthony? Aí, onde está... Eu esperava muito que Kawai só iria escolher o time dele depois que o Carmelo falasse para onde ele iria. Porque ele ia falar assim, o Carmelo vai para lá? Então eu não vou. Eu acho que o Carmelo vai para o Lakers. Mano, eu também tenho muita certeza. Você está achando? Eu tenho muita certeza que ele vai para o Lakers. Eu estou achando porque é muita brudade. E ele já apareceu junto com o Lebron. Eu tenho muita certeza. E eles sigam fazendo o Ruzinho. E ele vai aparecer no Lakers. Assim, ele e o Câncer. Vamos chegar lá. Mano, olha que dupla genial. Nossa, são os tios do churrasco. Didico e Didicão. Os tios do churrasco. São os tios do churrasco. Didico e Didicão. Nossa. Um aqui, ó. Enquanto está um aqui, ó. Antes de entrar no treino. Um está aqui, ó. O outro está aqui, ó. O outro está aqui, ó. Ei, ei, ei. Manda sair o grosso. Não, é o Didico e o chulapa, caralho. Porra, é a dupla brasileira que está lá. Didico e chulapa. Chulapa é o... Começamos a temporada 2019 e 2020 falando que nós temos agora dois apelidos. Nós temos o Didico e nós temos o chulapa. E isso aqui a gente vai voltar para esse vídeo. Porque se lá em fevereiro estiver rolando essa merda no Lakers, a gente vai falar. Em julho, no primeiro vídeo da Free Agency, a gente falou dessa merda. Ninguém vai acreditar. Eu acho que no final da história, o Lebron, ele está mais preocupado em comer um bom churrasco. Tá, ele já ganhou. Ele está filmando o Space Jam, gente. Ele deu a camisa dele para o outro. Para o outro, gente. Ele não está nem mais querendo. Daqui a pouco, ele vai estar usando a camisa com o patrocinador da Calunga, gente. Ele não está mais nem aí. Vamos para a conferência. Sai da Tony's Pertz, não temos o que falar. Não tem, está lá. Está lá, está lá. Não encosta nele. Deixa lá. Mas ele sempre fica de olho nas pessoas que ele drafta, nas pessoas que ele contrata. Porque geralmente daqui a 10 anos a pessoa vai virar muito foda. Presta atenção. Potenciais times para acabar a conferência. Times que temos que ficar de olho. Dallas. Temos que ficar de olho em Dallas, que eu acho que o Dallas tem grande potencial. Porzingão e o Luca. Porzingão com o Luca Donte. Temos que falar também de Utah Jazz. Utah. Que montou agora um time bacaninha. Agora pode ser também um potencial o time aí numa final de conferência. Podemos colocar isso. Mas é aquele negócio. Não dá para... Tudo que aconteceu nessa temporada serviu assim. Cali-te-boca. Cali-te-boca. Antes de começar a falar quais são os potenciais. Tirando o Golden State. Cali-te-boca. Falar para mim. Vamos para a conferência last. Milwaukee contratou. O Grêmio falou que é a grande família, né? Contratou o irmão do Lopes e o irmão do Milwaukee. Do Milwaukee. Do Antetocupo. Olha lá. Lógico. Contratou o irmão do Antetocupo? Sim. Antetocupo's Brothers. Que é o mesmo físico que ele é impressionante. Antetobrother? Antetobrother. 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 É. Então o Milwaukee continua para mim sendo o grande favorito. É. Então é que essa conferência aí também é tetinha. Vai. Teve Brooklyn Nets que fez a trade do século. Um montão de... Brooklyn estava lá. Brooklyn estava aqui adormecido. Aqui, ó. A Brooklyn falou assim, nossa. Kevin Durant está ali sozinho. Cariano também. E eu sabe o que é que dá tecido? O Kevin Durant deve estar ligado. E falando, ó. Faz aí. Deixa eu morar em Nova York aí. Deixa aí eu ficar aí um pouquinho. Aí os executivos. Caramba. Sabe que eu acho que eles devem ter um telefone lá. Tipo o telefone vermelho. Que fica lá de boa. E aquele telefone já devia estar com uma teia. Assim, sabe? Tipo que nem desenho. Aí estava lá o telefonezinho lá vermelho. Aí tocou. Tocou. Aí o cara fez assim. Aí ficou todo mundo assim, ó. Em volta. É, bem cena de filme mesmo. Aí vão assim. Alô. Aí o cara fez assim. Ó, eu quero jogar aí. Aí os caras. Gente, que aventura. Aí o cara deve estar aqui. Não, não. Eu quero aventura. Aí o cara faz assim. Ah, sim. Não, tudo bem. É, tá bom. Vou conversar aqui. Só um minuto. Ah, todo mundo gritando assim. E ele falou assim. Eu já falei, o Kari Herb, o Kari Herb está afim, né? O Jordan está afim e tudo mais. Essa parada foi o Jay-Z. O Jay-Z falou, o Jay-Z falou, yo. Temos que lembrar então que Brooklyn Nets é um grande favorito ao título em 2020 e 2021. Se o Kari Herb conseguir venir o time, né? Porque o Kari Herb temos um probleminha. E o Kevin Durant, vamos ver como vai voltar, né? Porque tendão de Aquiles é uma parada que fica complicado. Vila Délfia. Vila Délfia. Caiu pra cima. Caiu pra cima. Que bonitinho. Caiu pra cima. Ó o Horford. Primeiro que ó o Horford. Muito obrigada. Bela contratação. Eu ainda acho que precisa de um cara de nome. Um líder. Que vai chegar lá e vai falar assim. Ó lá, eu sou um líder e vocês vão me respeitar. E eu vou falar assim. Vocês são excelentes jogadores, mas vocês têm que aprender a jogar. Que eu acho que falta isso no plano. Muita gente jovem, muita gente. É muita testosterona ali. Então, tá faltando um. Tá faltando um. Calma. Calma. Ei, show. Calma, vocês são bons. É isso aí. Eu acho que falta isso. É, quem seria o Horford? Pode ser o Horford. Pode ser, a gente não sabe. É que eu não acho que ele tem esse perfil. É, também não acho que ele tem esse perfil. Mas eu acho que falta isso. É por isso que eu sempre discutei. Se o LeBron tivesse ido pro Filadélfia, pra mim ia ser genial. É, mas aí você vai pro Filadélfia e vai sair de Los Angeles, né? Nunca, nunca. Nunca, nunca. Eu não acabei, né? Boston. Kemba Walker e Neas Kanter. Tá bom. Kemba Walker é o famoso cara, é o excelente jogador que ninguém liga pra ele, né? Tu não acha que ele é o Walker? Mas todo mundo quer, né? Mas todo mundo quer. Eu também. Eu queria ser essa pessoa. Todo mundo quer. Tem um contrato todo ano, todo time quer. Eu adapto a tudo. E o Boston também não dá pra saber, né? O que vai acontecer. Ah, mas é a Conferência Leste, né? A Conferência Leste tá tudo certo. Ó, o Orlando manteve. O Orlando fez, falando aqui do Jônia, O Orlando fez o Lever de Casa, manteve o Vucicic, né? Deveria ter mantido. Quem mais? Contratou o Alvaro Caminu. O Alvaro Caminu, bom jogador. Então é isso, gente. Pode ser que aconteça. Se ele ganhar 10 jogos seguidos, vai lá pra cima na tabela, tá tranquilinho. Pode ir pros playoffs, bonitinho. E Toronto continuou com o Gasol. E agora fica a seguinte pergunta de Toronto Raptors. A Pipoca... Tá de volta? Pô, foi maravilhoso. Sério, sério. Que campanha do Toronto Raptors? Será que a Pipoca era Demar De Rosa? Ou será que a Pipoca... A Pipoca era Demar De Rosa. A gente já sabe que a Pipoca era Demar De Rosa. Porque o Kawhi entrou lá e virou duas séries, perdendo de 2 a 0. Perdendo sem nenhum jogador importante. Puta o time lá, se esforçando pra caramba. Vou acabar esse vídeo, que esse vídeo ficou muito longo. E aí eu acabo com a seguinte pergunta. Pra nós dois, dois temos que responder. Quem vai ganhar a Conferência Oeste? Pô, tá bom. Ah, chuta aí. Agora é só pra estudar. Conferência Oeste? Conferência Oeste eu quero o Philadelphia. Eu vou torcer o Philadelphia. Philadelphia. Quem ganha a NBA? Philadelphia. Philadelphia. Philadelphia é campeão. Philadelphia, é isso aí. É. É, eu acho que o campeão da Conferência Oeste... Kaká. Eita. Kaká. Difícil, né? Tô pensando aqui. Mas eu acho que vai ser... Eu apostei no Philadelphia temporada passada. Ele não foi bem. Tá bom. Eu acho que o Milwaukee vai ganhar. Ah, boa. Milwaukee tem potencial. Como ganhou? Conferência Oeste. Fô, baby. Eu tô confiando muito no Kawai, tá? É isso também. Eu acho que a gente tá apostando muito no Kawai. É. Então, eu vou fazer diferente. Campeão da Conferência Oeste vai ser... Papai loucão. Papai loucão, entendi. Papai loucão. Papai loucão. Foi isso que eu entendi. Parece que ele fala burro, né? O campeão da Conferência Oeste vai ser o Lakers. Lebron vai voltar. Codidico. Bruno, Codidico. Codidico. Todo mundo quer tomar o shopping antes do jogo. E aí o campeão vai ser o Milwaukee. Vai ser de novo um campeão louco. Tomara. Tomara. Ah, não, não, não. Vou mudar aqui. Não quero mais o Lakers. Não quero mais o Lakers. Já foi. Eu vou botar minhas fichas no Dallas. Já foi, já foi. Dallas e Milwaukee na final. Ah, vou colocar essa loucura louca aí. Que o Oeste não dá pra saber quem é que vai jogar bem. E aí campeão vai ser o Milwaukee. Fechado? Fechado. Deixa o seu like, então. Vai lá no vídeo. Fortalece quando a gente tem um videozinho legal. Quando nós... Conteúdo. Um conteúdo pago, gente. Sabe? É pra todo mundo. Vamos se abraçar aí. E em breve vão ter... Então fique calmo. Agora essa transição. Nós temos uma transição até a próxima temporada. Então fiquem calmos. Não vai ser tanto vídeo assim. Nós temos alguns desafios que vão sair. Tá bom? Assista, compartilhe, dê seu like. Exato. Então tem alguns desafios que vão sair. E teremos novidades. Tá? Nós teremos novidades em breve. A partir de, sei lá, de setembro. Setembro. Setembro nós teremos novidades. Fiquem calmos. Que é a própria NBA. Exato. Fiquem calmos que tudo vai continuar do jeito que está. Nós só vamos incrementar. Nós só vamos deixar mais bonito. É ou não é, Manu? É! Manu, pede pra todo mundo deixar o like. Fala assim, deixa o seu like. Comente. Quem você acha que vai ser campeão da NBA? É. Isso. E compartilha. Isso aí. Isso. Fechado. Se a Manuela falou, você tem que obedecer. É. É.